Elementar, básico, intermediário ou avançado? Qual é o seu nível de proficiência em estatística? O meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e nesse vídeo eu vou comentar sobre algumas das habilidades que uma pessoa pode ter em estatística. Não é raro encontrar um estudante de nível básico que já tenha tido contato com alguns conceitos e modelos complexos sem saber qual é a teoria que os fundamenta. A estatística está cheia de controvérsia, em grande parte porque alguns de seus usuários não compreendem as ferramentas básicas e acabam aplicando e interpretando as ferramentas de forma inadequada. Portanto, é importante saber qual é o seu nível de proficiência para você entender as suas limitações e assim aumentar o seu conhecimento. Eu dividi os níveis de proficiência em estatística em quatro. Elementar, básico, intermediário e avançado. Veja em qual deles você se encaixa. Os conceitos que veremos a seguir serão abordados em mais detalhes em vídeos futuros. O nível elementar envolve apenas estatística descritiva e considera dados concretos, sem abordar modelos mais abstratos. Neste nível, estudam-se tabelas e gráficos simples, como por exemplo, tabelas de frequência absolutas e frequências relativas, gráficos de barra, gráficos de pizza, que indicam porcentagens em um círculo dividido em setores, gráficos de dispersão, boxplots, histogramas, entre outros. Estudam-se também algumas medidas de resumo, como média, variância, desvio padrão e alguns quantis, como o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. As habilidades básicas exigidas para esse nível elementar são teoria de conjuntos básica, contagem, cálculo de proporções e aritmética básica, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Caso queira aumentar o seu nível de proficiência, eu recomendo se familiarizar com o somatório e as suas propriedades. O nível básico já considera alguns modelos mais simples, e os dados são abstraídos como observáveis por meio de algum processo aleatório. Neste nível, abordam-se modelos de probabilidade em sua forma mais reduzida, variáveis aleatórias, probabilidades condicionais, independência, esperanças matemáticas, aplicações do Teorema do Limite Central, intervalos de confiança, testes para média e proporção, e alguns modelos lineários. Neste nível de proficiência deve-se operar muito bem com o somatório, saber o básico de funções, limites e o básico do cálculo diferencial integral. Para aumentar o seu nível de proficiência, eu recomendo que se aprofunde um pouco mais em teoria de conjunto, estudando álgebras e sigmas álgebras de subconjuntos, limite superior e limite inferior de sequências de subconjuntos. Eu recomendo também que estude álgebra linear, o cálculo numérico e o básico de análise na reta real. A análise na reta real irá ajudar a compreender as justificativas com maior clareza. No nível intermediário, alguns conceitos estudados no nível básico são formalizados matematicamente, e os seguintes tópicos são abordados. Modelos de probabilidade usando sigmas álgebras, variáveis aleatórias como funções mensuráveis, convergências em probabilidade, em distribuição e quase certa, desigualdades de Markov, de Chebyshev, de Kolmogorov, de Bernstein, a prova do Teorema do Limite Central para Variáveis Aleatórias Independentes e Identicamente Distribuídas, análise multivariada, modelos lineares generalizados, modelos de regressão não lineares, modelos mistos, modelos aditivos generalizados, séries temporais, entre outros. Os pré-requisitos básicos para o nível intermediário são teoria de conjunto, o básico de análise na reta real, cálculo numérico, álgebra linear e o cálculo diferencial integral. Para passar para o nível avançado, é recomendável que se aprofunde um pouco mais em análise na reta real e em teoria da medida. No nível avançado, os conceitos estudados no nível intermediário são escritos em termos da teoria da medida. Neste nível, começamos a ter uma ideia mais clara das limitações dos conceitos e das ferramentas estatísticas. Estudam-se o problema da medida, o teorema de Karateodori, o teorema da extensão de Kolmogorov, a derivada de Radon e Kodin, os teoremas do limite central para variáveis independentes ou dependentes, sequências martingais, desigualdades, convergências, espaços mais abstratos e métricas não triviais, modelos estatísticos utilizando famílias de probabilidade, teoremas relacionando estimadores e estatísticas suficientes, completas e ancilárias. Veremos em outros vídeos cada um desses níveis em mais detalhes. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima semana. As abij... Esquisito, não sei que é esquisito. Qual é o seu nível? Eu ia falar, não sei o que eu ia te entender. Pronto? Eu ia falar, não sei o que eu ia te encerrar. Eu ia falar, não sei o que eu ia te entender. Eu ia te entender. Eu ia te believers,